Oi Stanislaw, a gente está aqui diretamente do Aeroporto Internacional do Recife, onde um passageiro foi abordado pela Receita Federal e com ele os agentes encontraram aí cerca de 100 mil reais em aparelhos como iPhones, iPads, todos esses equipamentos de tecnologia são aparentemente fruto de contrabando segundo as investigações da Receita Federal. Esse passageiro vinha de Cascavel no Paraná, teve uma parada também em Campinas, mas quando desembarcou aqui no Recife, depois da passagem pelos aparelhos de raio-x, os agentes conseguiram aí identificar esses produtos que não tinham nota fiscal até então. Vou chamar aqui o inspetor da Receita Federal, que é o Jomar Marinho, que vai falar pra gente como é que foi essa questão, essas circunstâncias. Como é que vocês conseguiram chegar até esse passageiro? A gente sempre faz fiscalização aqui de rotina, né, nesses voos domésticos que vêm de áreas de risco, né, e ali no sul do país, ali, Cascavel próximo de Foz, né, muita gente utiliza essa rota, né, então a gente sempre faz essa análise de risco e ontem a gente teve êxito em abordar esse passageiro e reter as mercadorias. Agora, estando lá o seguinte, quando há uma prensa como essa, o Jomar estava me explicando que você desarticula uma rede criminosa, né, que acaba não pagando imposto nos produtos e isso prejudica também o mercado, né, Jomar? Porque tem as empresas que trabalham aí no ramo de importação, pagam os tributos normalmente, tributos esses que acabam sendo revertidos para a população em serviços. Perfeito. O combate visa proteger a sociedade, né, porque as empresas que trabalham seriamente e pagam os impostos, elas não conseguem concorrer com esse tipo de mercado, né, paralelo, né. Então, quando a gente retém isso aí, né, a gente está inibindo, a gente alerta as pessoas que, às vezes, um preço mais baixo da mercadoria pode ser um produto de um crime, né, que é o crime de descaminho mais popularmente conhecido como contrabando. Então, a gente também tem essa preocupação em proteger a sociedade. Stanislau, é o seguinte, quando eu ou você, qualquer um dos nossos telespectadores aqui faz uma viagem internacional, a gente tem um limite estabelecido pela Receita Federal ali, que a gente pode trazer um equipamento eletrônico, se não me engano, em torno de 800 dólares, né, isso é essa taxa, mas o que acontece com um passageiro que vem com mais de 100 mil reais aí em aparelhos e não tem nota fiscal? Então, é claramente uma mercadoria de contrabando, né, que não passou aí por recolhimento de tributos. E aí, o que deve acontecer com essa mercadoria especificamente? O que houve com esse passageiro? É só para confirmar, o limite é mil dólares, né, mas no caso dessa mercadoria, né, o passageiro, ele tem 24 horas para apresentar a documentação, a gente sabe, de antemão, que ele não vai apresentar, é difícil, quando o cara trabalha com seriedade, ele já apresenta na hora, né. Então, essa mercadoria vai ser perdida para a Fazenda Pública, né, Fazenda Pública Federal, e provavelmente ou vão ser doados para algum loco, ou a Polícia Federal, ou a CGU, ou quem precisa de trabalhar com esses equipamentos. E olha, Stanislau, essa foi uma apreensão que aconteceu numa operação doméstica, mas a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, perdão, a Receita Federal também, continua intensificando as ações em todos os aeroportos do país, inclusive o aeroporto aqui do Recife. Volto com você.